E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês mais um mod aqui para o FIFA 23, no caso hoje um mod de rede aí atualizado É um mod que eu já trouxe aqui no canal, mas temos algumas novidades aí, então decidi trazer aqui pra vocês Antes de tudo deixa o likezão aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito Lembrando, eu vou deixar o link desse mod aqui no comentário fixado Então se vocês tiverem interesse aí de adquirir o patch, o patch ele é pago, disponível somente pra PC Todas as plataformas ali de PC, no caso Steam, EA App, Epic Games, vocês conseguem utilizar normalmente Game Pass e tudo mais, então link no comentário fixado, se vocês tiverem interesse, vocês conseguem acessar por lá Mas bora lá rapaziada, tô utilizando alguns mods aqui que eu vou fazer um vídeo de combinação perfeita aqui Utilizando o patch FFX, mas por enquanto a gente vai ver aqui o mod de rede Eu vou entrar dentro do jogo pra vocês verem ali, tem algumas versões Ele é aquele mod de rede estilo véu de noiva Vai ter algumas diferenças ali também nas redes retangulares Cada configuração que você realizar dentro do jogo vai ter uma diferença utilizando esse mod aqui Então eu vou colocar um jogo aqui, vou mostrar ali cada situação no detalhe E aí vocês conseguem ver da melhor forma possível E pra começar aqui rapaziada, a primeira que a gente vai ver é o formato de rede ali retangular A tensão da rede eu vou deixar firme E a malha da rede aqui eu vou deixar hexagonal Então vai ficar bem bacana, velho Vamos lá pra dentro do jogo pra vocês verem o resultado E tá aí rapaziada, tô aqui dentro do jogo E aqui ó, vou voltar no goleiro pra vocês verem Então esse daqui é o formato retangular Com a malha firme ali, então fica bem legal O mod fica da hora ali, dá uma diferenciada A rede parece que fica um pouco mais funda, né É uma rede que fica bem bacana, velho Dá uma diferenciada, a tensão da rede vai ficar legal Vamos tentar fazer um gol aqui Acabei tomando um gol aqui, deixei os caras fazerem um gol ali pra gente dar uma olhada Pra ver no detalhe, vamos ver no replay aqui também Espero que não fique travando, né Porque ultimamente aí tá complicado rodar o FIFA sem travar Tá travando pra caramba depois dessa última atualização Mas vamos ver aqui ó, no detalhe A gente consegue ver ele certinho O cara fez a jogada, bateu cruzada O movimento da rede, ele fica um pouco mais firme Dá pra tirar aquela parte de baixo da rede ali Dá pra deixar com o base frame ali Ou sem, mano Dá pra tirar também Tem essas duas versões Bem no arquivo aí pra você instalar Então tem a versão ali com aquela parte de baixo E tem a versão sem aquela parte Que dá pra diferenciar também Tem gente que curte, tem gente que não curte Eu gosto com base frame Então acho que fica legal E deu pra ver aí um pouquinho no detalhe Essa opção retangular aqui Fica bem legal Inclusive aí quando você acerta alguns chutes fortes ali Fica bem maneiro, velho Fica bem da hora Então bora mudar ali a configuração Vou mostrar pra vocês como que fica as outras opções Que vai ficar maneiro também, velho Então bora lá E aqui eu deixei no formato triangular Na tensão da rede eu deixei solta E a malha aqui eu deixei exagona mesmo Que eu acho que fica mais bonito Então vamos lá pra dentro do jogo Pra vocês verem aí Que essa daqui é aquela tradicional vel de noiva, mano Bora lá Vamos ver aqui no detalhe dentro do jogo E vamos ver ali como que fica o formato, né Vou voltar ali pro goleiro Clube de praxe pra gente dar uma olhada ali, ó Cara, fica muito show, velho Fica estilo aquela rede no Maracanã antigo Bem caidona ali, velho Dentro do jogo Com essa tensão solta Ela fica bem maneira E dá pra você também deixar a tensão mais rígida Que aí ela vai dar uma diferenciada também Hoje em dia o Maracanã às vezes está com essa rede aí um pouco mais rígida Vou mostrar pra vocês depois dessa daqui Só vou tentar fazer um gol aqui Pra mostrar certinho no detalhe Ou deixar os caras fazerem um gol aqui Já pra conseguir mostrar pra vocês É que a máquina aqui quando você quer deixar fazer gol É meio complicado, velho E tá aí, ó Deu pra ver ali certinho no detalhe Vamos ver o replay Que no replay fica bem da hora Dá pra gente ver também ali Ó, aqui no replay Os caras vindo aí Ó, bateu o rasteirinho Ó, o movimento da rede Mano, a tensão da rede fica bem da hora, velho Dá pra ver ali no detalhe, né Pra ver certinho como fica, ó Fica muito show, mano Mano, esse daqui vale muito a pena, velho É um mod que é sensacional O trabalho aqui dos caras é bem bacana E dá uma diferença gigantesca, né Eu vou mudar a tensão Vou colocar a tensão firme lá pra vocês verem Porque aí fica mais no estilo aí Que tá sendo usado hoje em dia lá no Maracanã Saiu outro gol aqui Deu pra ver ali A rede fica bem lá no fundo, velho A bola ali, a hora que fez o gol Ficou lá no cantinho Então eu vou colocar a outra tensão ali Pra vocês darem uma olhada Pra gente ver aí também como que fica Então mudei aqui, rapaziada Já tô em outro jogo Já coloquei aqui, ó E fica mais... Mano, assim tá mais estilo Maracanã de hoje em dia, velho Tá muito show, velho Esse daqui com a tensão firme ali Fica bem da hora Ó, o golaço aqui do Arrascaeta Vamos ver ali no replay A tensão da rede, jeito que fica O formato ali ficou bem da hora E, cara, funciona basicamente dessa forma, né Você instalando o mod É só você colocar lá dentro da pasta raise do FIFA Como padrão e tal Depois você aplica lá no mod manager Vai funcionar tranquilinho E aí, cara É só mexer ali Brincar nas configurações Que você consegue deixar Da forma que você acha mais gostoso Da forma que você acha mais bonito ali dentro do jogo Esse daqui ficou bem da hora Deu pra ver ali no detalhe O movimento Tudo certinho Então, cara Sensacional, velho O mod muito bom É mais aí um mod que eu trago aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada E o bacana é o seguinte, rapaziada O mod aqui Como é pra rede, velho A EA não mexe na rede, mano Então sempre que tem atualização aí Por mais que você não tenha Pego nenhuma atualização do mod No Discord deles Você sempre vai conseguir utilizar Porque ele sempre vai estar funcionando Ele não vai deixar de funcionar Mesmo que atualize o FIFA Teve mais um gol aqui, ó O golaço do cano Dá pra gente ver ali, ó Bateu de trivela Ó a rede ali e tal Então é basicamente isso, mano Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam E fica de olho aí no canal Que logo, logo sai aí Combinação de mod aqui com o Pet Fifex Tô vendo aí, testando Vários mods aí Pra trazer a melhor experiência possível aí Pra quem tem o Pet Fifex E é isso, mano Espero que vocês estejam bem Vou ficando por aqui É isso aí, valeu Falou Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma